Eu gosto, gente, vocês pensam que eu não sou crítica? Eu sou mais crítica do que todos os palestrutadores juntos. Eu vi Gostinha e fico assim, eu queria um negócio que eu chegasse assim Não, não é possível, mentira, não é a mesma. Não é assim no mar, se pudesse, eu faria comigo mesmo. Olha, mas nós vamos conhecer a história dela, antes de nós iria conhecer ela. Olha, gente, a Baxter Latina tem as melhores soluções pra pragas. Por exemplo, Strike mata baratas pra acabar de vez com as baratas, Inclusive com aquelas pequenininhas, viu? Olha, ele age diretamente no mínimo, acabando com 100% da infestação. E aí tem o Strike mata formigas, o mais econômico pra acabar com as formigas doceiras. Olha, é eficaz, porque elas levam o produto diretamente pras rainhas, eliminando todo o formigueiro. E aí, Strike Electric, um poderoso repelente de mosquitos e permilongos, também eficaz contra o mosquito da dângua. Importante, hein, gente? Strike mata ratos pra mim. O único raticida contra todos os tipos de ratos, não precisa nem abrir embalagem. E Strike mata inseticida aerozol, que é o mais concentrado inseticida do mercado e com o stream mais potente. Isso torna muito mais econômico e prático. Além de usar água com o sorvente, olha, com os produtos Strike...